Bom dia! Estou me comunicando com vocês para convidá-los para participar do Diálogo e a USPA da próxima sexta-feira, às 10h40. Nós vamos falar das caricaturas da vida organizacional. Caricaturas que representam, certamente, a organização, as empresas como elas são, mas também os diversos mundos em que a gente convive, inclusive a nossa escola de administração. Tem algumas provocações interessantes. Os dois videozinhos que a gente selecionou para vocês são bem legais. Espero vocês lá. Valeu!